Mostra a pedra arrumada? Como assim? Que pedra, cara? Que pedra, que pedra. Tem pedra aqui? Deixa eu ver. Pedra lendária? É nada! Ih, de crítico? Cadê? Cadê? Ué. Caramba, pedra é pedra é pedra. É o fim do caminho. Aqui. Pedra. Mano, você tá de sacanagem, velho. Dando fucking crítico. Dando fucking crítico de novo. Redição dando crítico. É a melhor pedra que a gente vai ver até hoje. Cara, essa... Se você pudesse escolher todas as pedras que... Pedra perfeita, prazer, é essa. Caraca! Velho, é a melhor pedra que eu já vi, cara. Quem pegou, chama Pandi. Deixa eu ver. Uma é uma tucuma de mim, Teira.